Fala galera, aqui quem fala? Eu sou o Kennedy Ramos e a gente tá aqui com mais um vídeo diário pra vocês. Não esquece que é um milhão de seguidores, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, pedir pra todo mundo, papai, mamãe, periquito, papagaio, pra seguir a gente, galera. A gente tem que conseguir um milhão de seguidores, tá? Lembrando também de seguir a gente no Bio Explica, nas redes sociais e também no nosso canal do Telegram, que lá eu tô mandando dicas só pra biologia VIP aí, vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou responder hoje a dúvida do Davi Marques, ele já mandou duas vezes, de São Luís. Então um beijão pra você, Davi Marques. Não esquece, quer participar? Deixa o seu nome, a sua cidade e a sua pergunta aqui embaixo, beleza? Kennedy, por que os peixes de água salgada tem a urina mais concentrada que o peixe de água doce? Uma questão típica de vestibular, por que o peixe de água salgada? Lembrando, quando a gente fala de peixe, esse tipo de peixe, que tem a concentração diferente do meio, é o peixe ósseo, ósseo. O tubarão, galera, que é o peixe cartilaginoso, a concentração dele é igual do meio, é igual da água, é isotônico, os dois são isotônicos. Não esquece disso, tá? Mas o peixe ósseo, pensa em mar. Bora pensar em mar? O mar é mais salgado, ele é hipertônico. Então naturalmente o peixe perde água pro meio. Como ele vai perder água pro meio, pensa comigo, o corpo dele já tá perdendo. Então a urina dele, a fisiologia do corpo dele, não vai deixar com que ele perca muita água na urina. Por isso que a urina dele é concentrada, porque ele já perde água para o meio. Então ele não tem tanta água na urina dele. E ele faz outra coisa também, ele bebe água, é o único peixe que bebe água. Qual é o peixe que bebe água? De água doce? No caso ósseo. De água doce ou de água salgada? De água salgada, tá? Ele bebe água, já que ele tá perdendo muita água. O peixe de água doce, é só pensar o contrário, galera. O peixe de água doce, ele já vai ser mais concentrado que o meio. O peixe de água doce, ele ganha água. Ele ganha, não precisa beber água. E a urina dele já vai ser mais diluída, tá? Vai ser bem mais diluída. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar no comentário aqui a sua pergunta. Aguardo você no próximo vídeo. Beijão!